A quarta-feira começa com a expectativa do anúncio de novas regras para o saque do FGTS. O governo deve liberar retiradas nas contas ativas e inativas. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com o nosso repórter Glauco de Queiroz. Olá Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Carla, bom dia a todos. Está marcada para hoje à tarde aqui no Palácio do Planalto a cerimônia de lançamento do novo FGTS. O governo pretende, com a liberação de saques do fundo, reaquecer a economia com a liberação, com a injeção de 42 bilhões de reais. E na mesma solenidade, o governo vai informar também sobre o pagamento do abono do PIS-PASEP a partir de amanhã. E mais de 23 milhões de brasileiros têm direito a esse dinheiro. O anúncio da liberação do FGTS era para ter sido feito na semana passada. Mas o governo deixou para hoje, depois que o setor da construção civil pediu uma reavaliação dos impactos. Lembrando que recursos do FGTS são utilizados em programas de concessão de moradias populares. Por isso, o Ministério da Cidade, aliás, o Ministério da Economia, refez os cálculos e deve anunciar hoje uma redução da liberação do valor total do FGTS em relação ao que havia sido discutido antes. E essas informações todas foram adiantadas ontem pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos ouvir o que ele disse. Deve ser uns 30 anos, uns 12 o ano que vem, são os 42 que eu tinha falado. Só que vocês vão ver que há novidades, há coisas interessantes. O governo passado soltou só inativas. Nós vamos soltar ativas e inativas. Eles soltaram uma vez só. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter.